Olha só, chegou mais Uma encomenda Essa vez eu comprei o bocal da Padovani Vamos ver aqui como é Vamos abrir primeiramente Abrir aqui Olha só Não está ficado ainda Estou lindo Madeira Bem acabado Só pelos dois Você dá para ver A grandeza que é o produto Vou abrir aqui para a gente ver Olha só que lindo Olha Dois bocais Um para o fluo Um para o trompete Com três ressonadores Esse ressonador vocês podem observar Um é de bronze Um banhado a prata E outro banhado a ouro Para cada bocal Três ressonadores Um para o trompete Lindo Olha Perfeito Esse aqui é o CL1 Acho que tem a borda mais larga Esse é o do trompete Olha o do fluga Como é lindo Como é lindo Esse é o fl2 Perfeito Olha só Olha só Perfeito Perfeito Vamos agora Vamos testar no instrumento Do fluga Agora do trompete Olha só Quer ver a lesura Quer ver a lesura? Poder Se tem a borda mais larga Se tem a borda mais larga É A É só um pouquinho da adaptação Bom 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 Bom